Bom, sabe aquelas fotos que você recebe aí nos seus chatos privados, ou até mesmo em grupos, que aparecem aí na sua galeria, que você não quer que ela fique na sua galeria? Para a gente fazer essa devida configuração, por exemplo, eu recebi uma foto aqui no meu chat privado, eu baixei ela, certo, aqui no Telegram e visualizei ela, só que eu não quero que ela fique lá na minha galeria. Como a gente pode estar fazendo isso para ela não aparecer mais na galeria? A configuração é bem simples, para a gente fazer isso, a gente vem nesse espaço aqui, nós vamos vir aqui em configurações, a gente vai descer aqui e vir em configurações de chats, vamos descer aqui, certo, e aqui vai estar, salvar na galeria, ele provavelmente vai estar selecionado, a gente vai apertar aqui e desativar. Pronto, agora a partir de agora, todo o conteúdo que você vê aqui no Telegram vai ficar no Telegram.